A atualização 5.23 de Smite chega dentro de semanas e com ela o Hades vai ser bufado E não é um buff qualquer, é um buff que vai mudar bastante a forma com que você vê o Hades dentro da partida Porque ele vai se tornar um personagem muito mais útil do que ele é Atualmente o Hades é visto como um mago que é interessante, tem sustento, tem movimento, é forte, tem bastante dano Só que quando ele ulta os adversários viram e acabam matando ele Mas no patch 5.23 a Hyress promete terminar com esse sofrimento do Hades trazendo ele de volta pro game E olha que não é qualquer buff que eles vão dar nele, tá? O primeiro buff vai ser aumentando a sua velocidade base, o movimento base dele vai de 355 pra 365 Parece pouco, mas ajuda bastante o personagem a se movimentar, principalmente na fase de lane, de rotações e tudo mais E também pra chegar um pouquinho mais perto do seu adversário sem ter que utilizar a sua primeira habilidade E o segundo buff que ele vai receber é aumentando a proteção que ele ganha durante a sua ultimate Ele vai de 60, 70, 80, 90, 100 pra 60, 85, 110, 135, 160 de proteções físicas e mágicas durante a sua ultimate Olhando assim parece que esse buff nem é um buff tão interessante Porém o Hades tem uma jogabilidade um pouco diferente dos demais personagens que são magos Ele é um personagem que ataca muito de perto, ele precisa estar perto do adversário pra poder causar dano E a sua ultimate tinha um grande problema que quando ele lutava, principalmente no late game Que é onde os adversários já estão com os itens fechados Ele lutava e os adversários acabavam jogando habilidades nele, atacando e ele morrendo Mas agora aumentando essa defesa que ele vai ganhar, ele vai conseguir tancar um pouco mais E o mais interessante é que você não vai precisar colocar tanta defesa na build do personagem Resultado disso, ele vai dar mais dano e ele vai tancar um pouco mais E olha só que interessante, pra quem sabe jogar de Hades, o importante é você não startar Ou seja, não ir pra cima do adversário e utilizar o teammate É interessante você ter um outro personagem no seu time que start, fazendo com que os adversários gastem a purificação E as suas habilidades de escape Aí sim você vem e usa o seu teammate Quando o time adversário já não tiver tanto recurso assim, você vai vir com o Hades causando bastante dano Puxando os adversários e ainda assim conseguindo se defender Outra forma muito interessante que o Hades se faz dentro da partida é no 1 contra 1 É muito difícil de você brigar com o Hades, né? Porque ele vai te pokear, vai te dar bastante dano Vai regenerar o HP e ele vai lutar em você, te puxando, causando mais dano ainda E tendo as defesas aumentadas, você não consegue eliminá-lo Talvez a solução seria você simplesmente fugir do Hades E olha só, dessa vez, com este buff, realmente a solução vai ser fugir do Hades Porque as proteções dele no late game vão ficar muito mais altas Só pra você parar pra pensar aqui, eu vou deixar essa dúvida na sua cabeça Se ele recebia 60, 70, 80, 90, 100 Agora ele continua tendo os mesmos 60 no primeiro level da ultimate Mas depois ele já vem pra 85, 110, 185, 160 Tendo uma diferença de 60 de proteções mágicas e físicas no último level da habilidade Isso quer dizer que durante essa ultimate, no último level Foi adicionado um item de proteção pra ele extra Se eu não me engano, os maiores itens de proteção, física e mágica Chegam no máximo a 70 de proteções E a ultimate do Hades agora vai dar 60 a mais de proteções Ou seja, ele ganha praticamente um item extra de proteções durante a ultimate Vale lembrar que não são 60 de proteções, tá? Ele vai ganhar 160 São 60 a mais do que ele já ganhava Isso quer dizer que durante a ultimate ele ganha praticamente 2 itens de proteções físicas e mágica E aí você pode fazer sua build com dano Fica tranquilo que ele vai tancar pra caramba Então é isso galera, esse daqui é o buff do Hades no 5.23 Aumento da velocidade de movimento e aumento das defesas durante a ultimate E eu queria saber a sua opinião, o que você achou desse buff? Você já joga de Hades? Você vai jogar de Hades? Deixem nos comentários a sua opinião, dá um like, valeu, fui!